O Amor Uma noite sem querer Copacabana, Rio, Night and Day Nessa solidão Nessa solidão O seu andar é uma arte verde Não tem nada de mais Me traz mais do que eu preciso Me tira a cais Foi um tiro no escuro, baby Foi um tiro no as Acertou o botão vermelho Caí pra trás Dei um tempo pra esquecer Nada mais pra se arrepender Nesse avião Nesse avião Sei que já faz mais de um mês Que eu estou nessa insensatez Nessa solidão Nessa solidão Sua voz é um aviso, baby Não diz nada de mais Sua voz me acalma, baby Me tira a paz Foi como um tiro no escuro, baby Mas foi um tiro no as Acertou o botão vermelho Cair pra trás E eu estava em pleno ar Você chegou pra me acordar Nesse avião Nesse avião E ainda assim vem me perguntar Se eu pedir café ou chá Nessa solidão Nessa solidão Oh, 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 oh Amém. Amém.